As luzes se acenderam, dezembro chegou Já está na hora de desejar, já está na hora de comemorar Já está na hora de presentear Neste Natal eu só quero pedir, para o velhinho vir me trazer Aquilo que eu nunca pude ter, aquilo que eu sonhei em viver Papai Noel, eu só quero um amor no Natal Poder amar como vejo nos filmes da TV Sob o risco eu quero beijar, aquele que eu escolhi para amar Sem precisar fingir, sem precisar esconder Papai Noel, eu só quero um amor no Natal Poder amar como vejo nos filmes da TV Sob o risco eu quero beijar, aquele que eu escolhi para amar Sem precisar fingir, sem precisar esconder Sob o risco eu quero beijar, aquele que eu escolhi para amar Eu escolhi para amar Sem precisar fingir Sem precisar esconder Papai Noel Eu só quero amor no Natal Sem precisar fingir Sem precisar esconder